O Zé Teodoro não está. E você está aqui não porque o Zé não está, mas você também entende o riscado. Como é que é estar nessa função no domingo, para a coletiva, ontem na voga, hoje aqui no trabalho físico. Como é que é o nosso centro isso? Tranquilo, né? Falar da vida que a gente mais fez na vida, que foi lidar com o futebol, não tem dificuldade nenhum. A gente também depende das perguntas, né? As perguntas que às vezes complicam as coisas, mas a gente está aqui para falar a verdade, e quando se fala a verdade você tem tranquilidade para falar. Na saída do Clássico, o Zé Teodoro falou sobre a humildade do Santa Cruz. O Santa Cruz está voltando a ter humildade. Aquela humildade da Série C, da Série D. Como a gente estava faltando isso antes, no começo do campeonato? Acho que aquele impacto que a gente teve contra o Penharosa foi ruim para o clube, mas para o time, para o elenco, foi um alerta de que não se ganha futebol quando se quer ganhar. Você tem que mostrar na prática, no dia a dia, nos treinamentos. E principalmente nos jogos, você tem a humildade de marcar. Acho que o Clássico mostrou bem isso, que o jogador a menos, o Náutico não teve chance nenhuma de fazer o gol. Isso é uma cabeçada de marquinhos, uma bola cruzada na área. Mas no geral, o Náutico não criou, porque a gente marcou muito forte. E futebol é isso. Se você ver o Barcelona jogando, o Barcelona tem vários craques, mas todos marcam. Inclusive até o Messi marca, o Neymar marca. Então, o nosso time também tem que marcar. Então, acho que futebol se faz por marcação e por saída rápida dos pontos de ataque. Então, é isso que a gente vai procurar fazer, como foi feito no ano passado. Marcação muito forte o tempo todo, incomodar o aniversário e finalizar, quando for no ataque, finalizar com qualidade. Agora, Sandro, com o ingresso ao preço único de 10 reais no domingo de Páscoa, só falta o chocolate? São favas contadas? É só bater o centro e vencer esse América com a campanha tão acachapante aí? É, todo mundo falava que o jogo contra o Penharol ia ser fácil, né? E foi tudo muito difícil. A prova é que a gente foi eliminado por uma equipe que ninguém esperava. Então, no futebol não tem mais essa de entrar em campo, como já ganhou. O futebol você tem que provar dentro dele, dentro do campo, que você é melhor. É isso, a gente vai procurar fazer isso. Fazer por onde merecer a vitória. Não entrar no já ganhou, porque isso aí não existe. Acho que a gente tem que entrar forte, como entrou contra o Nauta, tem que entrar firme na marcação e na hora que tiver a oportunidade de fazer os gols contra o América. É uma equipe que está do outro lado, tem profissionais, mesmo já rebaixado, mas tem profissionais que querem mostrar o seu valor. Então, a gente está ligado, está esperando para poder entrar firme no jogo. O Sandro, você era um zagueiro que tinha muita força na marcação. No clássico, o Nauta teve poucas chances de gol, a zaga do Santa se cortou bem no clássico. Como é que você avalia esse crescimento, você que é o auxiliar mais responsável por essa parte defensiva aí do Santa Cruz? Eu sempre falo para o nosso zagueiro que eu não quero tomar gol, já que sou eu que treino diretamente com eles. Eu fico incomodado quando a gente toma gol, mas a gente sabe que eles não entram em campo para tomar gol, então para defender e às vezes acontece o erro, mas a nossa equipe não é só azar, não é só o ataque que faz gol, também não vai ser só a defesa que vai tomar gol, não é só a defesa que vai evitar os gols. Acho que o ataque pode ajudar a defesa na marcação, como a defesa também com uma boa qualidade na saída de bola pode ajudar os atacantes a fazer os gols. Muita vez aconteceu o lançamento do Leandro, do Platoilha, do André, que bate muito bem na bola, a saída de jogo do Memo, então isso aí ajuda muito ao ataque. Então todos têm a obrigação de marcar e todos também têm a obrigação de jogar. Não é só destruir, também não é só atacar. Eu acho que o futebol é um conjunto onde um bom ataque começa com uma boa saída de bola e uma boa marcação começa com uma boa marcação na frente também. Você falou um pouco do Pernal. E o América é um adversário que está lá embaixo, está rebaixado. O grupo assimilou que o futebol só acaba, o jogo só acaba literalmente quando o juiz apita, a Sandoa, ainda vai ter aquela acomodação. Como é que você sente isso dos atletas, até porque o Santos está bem embalado. São sete vitórias e não pode dar bobeira em nenhum momento. É, a prova de tudo isso é que depois daquele jogo terrível, né, que ficou marcado em todos, né, e que ainda não foi esquecido, você pode ter certeza disso, que eu mesmo não esqueci. Mas eles foram vacinados, né, contra isso, contra as equipes que vêm aqui dentro do Arruda, fragilizadas, você acha que já ganhou. Não, você tem que fazer por onde mostrar a sua capacidade de vitória. Não entrar em campo achando que a camisa e a torcida vai ganhar, não. Quem vai ganhar são os 1º jogadores dentro de campo e a torcida ajudando a torcida pro banho. Entrar em campo com o placar de 1 a 0, 2 a 0, nunca vi na minha vida. É você que constrói isso dentro de campo. Bora, né, pensando a vacina que você falou agora pouco. É a humildade desse futebol, é esse apego à marcação. É, a humildade que você tem que ter em tudo na vida, né. Mesmo você jogando contra o Nauta, você tem que ter humildade de marcar contra o esporte. E contra o América também. Ou você marca ou então qualquer adversário vai vir no Arruda e vai deitar e enrolar na nossa equipe. Então, pra gente evitar isso, a gente tem que marcar muito forte, como foi falado, como foi feito contra o Nauta, como foi feito contra o Central lá em Caruaru, contra o Porto, contra o próprio Salgueiro no Arruda, Belo Jardim, que são vitórias que a gente teve aí consecutivas. Então, a gente tem que marcar forte e pra isso você tem que cobrar dos seus atletas. E, como eu te falei anteriormente, aquela derrota contra o Peñarol mostrou muito isso pro nosso grupo. Que mesmo sendo um grupo forte, tem que ter humildade, tem que saber que do outro lado existe um adversário.